Você está agora live! Agora em a pouco, que a gente é super feliz de ver vocês treinando, ver vocês no tatame, assiste aí depois do começo, eu acho que o Bigão falou umas coisas bem legais, Bella has faith, está na área, Isabela faith, Lilian de Mello, oficial, está chegando na área, Luana está aí, caiu por causa do peso do Gil do Bigão, deve ter sido mesmo, deve ter sido mesmo, que nem o Daniel falou, o Guizão falando aí também, Ok, eu vou colocar aqui, a Paula falou que vai entrar aqui, enquanto o Bigão não volta, cara, eu vou trocar uma ideia com a Paula aqui, ela já está entrando aqui, Felipe Jerry, bem-vindo, Escola de Lutas José Aldo, Tiago Braga, todo mundo na área, José Aldo lutando hoje também à noite, Oi Paula, tudo bom? Uh-oh, she left, apareceu aqui, she left, então tá bom, deve ter caído, não sei, o Wilton voltou na área também, a galera toda voltando, Bigão está na área, acabou, ele falou aqui, voltei! Taifuxim, é português, é inglês, is that English? If it is, you're welcome, bienvenido, se ele é panholi, aqui, está na área, aqui, meu amigo Crespo está na área também, não sei se ele entrou na live, mas enfim, eu vou falar com o meu amigo Thiago Braga aqui, a gente vai continuar essa live, pessoal, essa live não tem assim, hora pra terminar e tudo, né? A gente vai falar mais um pouco e queria a participação de vocês também, o Crespo está na área, enquanto a gente espera a galera voltar, Ah, eu queria falar sobre o Crespo, esse Crespo Brasil que entrou aí agora, esse cara, eu não gosto dele, mas ele é meu, eu nunca fui muito com a cara dele, mas ele é meu amigo há 27 anos, cara, você acredita? 27 anos, em 1981, numa vida distante, numa outra encadernação, nós somos amigos, desde menino, de taekwondo, a gente fazia taekwondo junto e tudo, nos conhecemos com taekwondo, mas hoje, hoje nós dois, nos fizemos a transição da faixa roxa, eu creio, eu tenho muita vontade de pegar no kimono dele um dia, um dia Deus vai nos dar esse prazer, a gente já se bateu muito, me deu muita porrada, está falando aqui, é verdade, o pior é que é verdade, ele entrou no taekwondo alguns meses depois de mim e pegou a faixa preta um ano antes de mim, né, mas assim, ficou obcecado, né, e ficou obcecado e tudo, mas hoje, agora que nós, eu acho que aquela força toda acabou e tal, né, e a gente, e a gente agora, depois de velho, resolvemos fazer jiu-jitsu, né, faixa roxa também, também treina com o Felipe Furão, né, hoje em dia, treinava com o Otávio, né, Crespo, começou com o Otávio Mesquita, lá na Califórnia também, ele é meu amigo desde esses anos, nós, eu morei com ele quando eu fui pra Califórnia em 96, né, 3 graus, né, tem que falar os 3 graus, tá vendo porque eu não gosto dele? Esse tipo de coisa, é um cara inconveniente, enfim, Crespão, legal te ver aí, a gente tinha que trocar essa ideia ao vivo um dia desses, mas Bigão, estava falando até de força agora, pô, que você falou da força do jiu-jitsu pras mulheres e tudo, nesse contexto você falou de fazer força, pô, eu vou te jogar uma, vou levantar a bola pra você bater, pra você bater, é, que força o que, rapaz, jiu-jitsu, arte suave, Otávio Mesquita, eu não falei Mesquita, eu falei Otávio Souza, Otávio Souza, não, treinava com o Otávio Souza, que era aluno do Zé Radiola, que tá lá em Huntington, tá, me enganei, perdão, Otávio Souza, desculpa, Otávio, se assisti isso daí, mas então, força no jiu-jitsu, o jiu-jitsu é arte suave, vai me desculpar, mas não se usa força no jiu-jitsu Pronto, tá levantada a bola Conversa fiada, né, conversa fiada, assim, você vê assim, tanto é que se dois caras tiverem um nível técnico semelhante, provavelmente, não é 100%, o jiu-jitsu, ele não é uma ciência exata, provavelmente vai vencer o cara mais forte Né, assim, eu vejo assim, um grande exemplo, na verdade todos os atletas acordaram pra isso, mas o exemplo mais recente aí é o Leandro Loh Né, que foi um cara que ele fala isso nas entrevistas, que ele imaginava que o negócio era só treinar jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu E aí ele viu, quando ele começou a crescer o olho no absoluto, que não tem esse papo O Leandro Loh é um monstro, né, das alavancas, o cara passando, parece que tu tá querendo segurar a água, né, ele passando o guarda Então, assim, não tem o que falar disso, mas aí você vê que, pô, naquela final com o Bernardo Faria ali, faltou força, faltou pujança pra segurar a onda Né, então, assim, então o jiu-jitsu, ele requer força, assim, isso aí é conversa E fora que o seguinte, é só treinar jiu-jitsu, sair todo amassado, tu vai ver que não tem nada de suave nisso aí Isso aí é uma conversa danada, assim, e isso porque o jiu-jitsu hoje em dia, né, a nova escola, no school, na parte de passagem, principalmente Ela é uma escola mais rápida, né, de leg drag, né, uma escola um pouco mais acrobática Vai pegar os caras old school mesmo aí e bota esses caras na tua guarda aberta aí, que eu quero ver tu falar pra mim que é arte suave Entendeu, irmão? Os caras te envolvam canas, assim, cara Pô, os caras juntam todos os órgãos da tua cavidade abdominal num espaço desse aqui, ó Junta interstino, estômago, coração, pulmão, tudo numa caixa desse tamanho, assim, os caras te dobram ao meio Então, assim, cara, tem nada Eu tenho um amigo, parceiro de treino, que ele fala, meu irmão, não passava, aquela pressão ali, não passava nem wi-fi Não, cara, os caras mesmo, assim, tu pega os grandes mestres aqui de Brasília das antigas Quando os caras estavam por cima, tu só mexia os olhos, pra um lado e pro outro, é o máximo Não conseguia mexer, não mexia mais nada, né, então, assim, tem essa diferença, não tô dizendo o que é melhor ou pior Depois a gente pode até ver, tratar em relação ao MMA em si, que aí tem uma diferença Mas, cara, jiu-jitsu, arte suave, é só o nome que fica bonitinho, dá um slogan, dá uma ideia de filosofia de vida Zen, porque, meu irmão, é como diz o termo aí que o Barral jogou pro alto, né É porrada todo dia, meu irmão, não tem nada de suave Porrada, everyday porrada, não tem jeito mesmo, né Que acaba virando uma mentalidade de vida, né, de não desistir, de matar um leão por dia mesmo Que é aplicável na vida toda, no trabalho, dando aula, quando você tem um diagnóstico que não é favorável Que o médico dá uma notícia que não é muito boa Todas as áreas da vida você tem essa mentalidade de, não, é amasso mesmo, seja metafórico, seja literal E o negócio é continuar, o negócio é continuar Você falou de old school e new school, uma das perguntas que a galera mandou, pergunta do Aleph Tourão Ele falou assim, eu até anotei aqui, ele falou Eu anotei Palavra por palavra Quais as principais diferenças entre o G old school e new school E quais as vantagens e desvantagens de cada um Aí entre parênteses e coloca, caso haja alguma desvantagem de jogo Cara, é assim, ó É um aspecto mais técnico, talvez, né É, ele deve estar falando nesse sentido assim O jiu-jitsu, se ele se vê assim, desde a criação dele até a fase em que se considera ainda old school Ele já é uma evolução O old school é um new school do jiu-jitsu original Então não tem isso, o jiu-jitsu, ele não para nunca É que a diferença, por exemplo, você vai ver uma diferença muito grande Tanto no jogo de guarda, quanto no jogo de passagem No jogo de guarda, na década de 90 você tinha algumas guardas Você tinha a guarda de gancho, a guarda aranha Uma guarda fechada, uma guarda aberta Não fugia muito, né A De La Riva, lógico, né, grande mestre De La Riva Hoje em dia, cara, os caras batizaram em inglês aí Tem uns 18 tipos de guarda aí Pegaram a lapela que você às vezes nem usava tanto assim Fizeram o modo de marinheiro com lapela Enfim, fizeram de tudo Então assim, não tem como Você nunca vai poder desmerecer tecnicamente O old school do new school Porque o new school hoje, ele é o old school de amanhã Vai ser assim enquanto Enquanto Jesus não voltar Não sei se no novos céus e nova terra vai ter jiu-jitsu Não sei Mas enquanto ele não voltar, o jiu-jitsu não vai parar de evoluir nunca O jiu-jitsu vai continuar evoluindo E o que é new hoje vai ser old de amanhã E assim por diante Então eu não faço esse juiz de valor Eu, por exemplo, apesar de ser dessa escola antiga E a escola nova, ela traz algumas dificuldades Se você tem alguma limitação física da idade Então as hernias de disco, as tendinites da vida, etc Não é fácil Porque ele é mais rápido Então ele é um jiu-jitsu mais rápido Você vê na questão principalmente da passagem Que a galera tem falado muito do flow Que é esse esquema que você vê Você vê o Rafael Mendes mesmo trabalhando passagem Você vê que ele quase não faz pegada Ele encosta e empurra Ele encosta e empurra Por quê? Porque quando ele pega Ele dá a chance do guardeiro também pegar no kimono dele E aí ele se dá o luxo do cara De alguma maneira botar ele no jogo Ele não deixa Você vê que ele não faz pegada Ele vai empurrando o joelho para um lado E passando o pé para o outro É a coisa mais linda de ver O Ciborgue também faz um jogo bem bonito Apesar de ser um cara pesadíssimo nisso daí Então realmente eu queria já de antemão Porque várias vezes eu quando posto alguma coisa Eu boto às vezes uma hashtag Mas é para dizer da geração que eu faço parte Não é desmerecendo a New School Inclusive até Ele não deve estar mais aí Mas eu lembro quando o Buchecha lutou mundial Com aquele patch no Nutella E alguns caras da nova geração Compraram a briga errada Não entenderam o que ele estava falando Eu vi ali por exemplo Eu vi o Patrick Gaudi Eu vi o Isaac Baense Que são caras que são Eles não entenderam que o Nutella Não tem nada a ver com eles Porque eles são caras de confério Os caras caem para dentro Muito pelo contrário Os caras lutam com todo mundo Os caras não entenderam O conceito de Nutella Que o Buchecha estava falando ali É mental Então assim É mental E o Buchecha usou Um referencial Eu lembro quando ele deu a entrevista De falar no Zé Mário De falar de caras dessa época Porque essa tradição antiga Ela desenvolveu E eu tento passar isso para as crianças E quando eu estou treinando nos adultos Não dando aula Mas treinando E as vantagens de ser mais velho É que sempre te dá a fala Porque tu pode falar a bobagem Que tu quiser É chamar a atenção Desse espírito do confere Que aquilo que você falou Eu gridei porrada para tudo na vida Para combater doença Para combater as adversidades As tribulações É esse espírito do confere De tu não esmorecer De tu sempre ver de qual é Quem é o oponente novo Eu quero saber de qual é dele Eu quero testar meus jiu-jitsu com ele E quero ver como é que está E isso aí na vida Você vai usar para tudo É uma enfermidade nova Quero ver então Se ela aguenta o meu melhor Tem uma tribulação Tem uma prova Tem um desafio Quero ver se ele aguenta o meu melhor Esse é um espírito Que antigamente Ele era muito Ele fazia parte Assim Da atmosfera do jiu-jitsu Era cair para dentro Mesmo de tudo e tudo Você não tinha muita opção De analisar cenário E não Essa briga Eu não vou comprar Você caia para dentro Mesmo assim Para lutar tudo Então Essa é a diferença Do no Nutella Essa é a diferença Do no Minimi Então assim Os caras não entenderam Na questão Na questão técnica O cara falou O que eu vejo é o seguinte E você vai notar isso Facilmente Olhando o MMA O jiu-jitsu antigo Ele era um jiu-jitsu Mais preparado Mais adaptável Ao vale tudo Ao MMA Do que o jiu-jitsu atual Simples Por quê? Cara, por exemplo Justamente para você usar Menos a lapela Por exemplo Você não tem a lapela No MMA Então eu vejo Alguns grandes lutadores De jiu-jitsu esportivo Que não Eu vejo eles passarem Dificuldades Por exemplo No Nougui Quando eles vão lutar Você vê que os caras Têm alguma dificuldade Então assim E o próprio Nougui Tem posições ali Que valendo o soco Na cara Acabou Não adianta nada Entendeu? Você quer saber Isso é você fazer Um treino de MMA Um dia Você vai Vai querer botar Tua meia guardazinha ali Toda ali Tu vai tomar Um soco na pistela Você rapidinho Não vai querer fazer mais ela Você vai querer pensar Num outro plano Então Esse jiu-jitsu antigo Ele era muito justo A guarda fechada Era muito justa Você vai pegar um braço Você escalava Sem dar espaço Era aquela coisa Da constrição mesmo Assim Então ele se adaptava Muito fácil Para o MMA Por conta disso Porque ele não dava Brecha Tantas brechas Para você apanhar Na questão Por cima também Quando os caras Caíram por cima Isso que a gente falou O cara não conseguia Nem olhar Então Num momento Que está todo mundo suado Que você por baixo Está podendo dar um soco Podendo dar uma cotovelada Aquele ajuste Aquele ajuste É sinistro Aquele ajuste Funciona muito bem Então esse jiu-jitsu Mais moderno Hoje Que eu acho lindo E eu tento aprender E tento Evoluir Junto com ele Não dá para migrar Desse jiu-jitsu Para o MMA Então essa diferença Básica Se for para falar De vantagem Desvantagem técnica Eu vou te falar Nesse sentido Para o MMA O jiu-jitsu Ele é mais adaptável Por outro lado Eu tenho gostado Muito do jiu-jitsu Porque eu acho Ele mais divertido Entendeu Essas posições O jiu-jitsu Antigo Às vezes Ele era muito travadão Muito parado Ficava aquela coisa Meio que Uma briga de ego Ninguém querendo ceder Uma vantagem Ou um pontinho Hoje eu acho Que o jiu-jitsu Mais dinâmico É mais divertido De treinar Entendi Entendi Legal Espero ter respondido Pelo menos para mim Achei bem legal Espero ter respondido Para o Ale Fitorão Agora Estou me ligando Por que eu acho Que eu falei Otávio Mesquita Porque eu estava Lendo a pergunta Do Gustavo Mesquita E eu acabei dando mole Estou aqui pensando Poxa Eu chamei o Otávio É um cara que admiro Para caramba O nome dele Mas enfim Já me desculpei Agora que eu percebi O porquê Que eu fiz isso A idade chegando O Gustavo Mesquita Ele mandou Ele mandou Uma mensagem também Mandou Uma pergunta Ele perguntou assim Qual foi a maior inspiração Para ter continuado A treinar E se dedicar Ao esporte Por 15 anos E ainda se manter ativo Eu não sei Se ele usou 15 anos Porque você está 22 anos no Gil Talvez ele não soubesse De uma maneira figurativa Tantos anos Se a motivação Inspiração Para ter continuado A treinar E se dedicar ao esporte Por tanto tempo E ainda se manter ativo Como é que funciona isso? Cara Funcionou assim Quando eu comecei Quando eu comecei No Jiu Jitsu Principalmente Na faixa branca Até a faixa roxa Graças a Deus Por morar aqui em Brasília Morar junto com meus pais Eu pude me dedicar muito Foi a época Que eu mais Lutei campeonato A gente lá no DEL A gente viajava Quase todo final de semana Tinha um campeonato A gente ia para Minas Gerais Ia para São Paulo Rio um pouco menos Ia para o estado de Goiás Então tinha muito campeonato A galera ia para o ônibus E fora os de Brasília Os de Brasília também Então essa época Tinha essa motivação Da competitividade Tinha um sonho De talvez viver de Jiu Jitsu Então isso era uma motivação Para estar ali dentro Para treinar todo dia A gente treinava de domingo a domingo Treinava duas vezes por semana Duas vezes por dia Etc Mas justamente Numa fase Em que as responsabilidades Começam a chegar Na vida E aí você Eu comecei a ter que treinar Menos Jiu Jitsu Do que os meus colegas E comecei a ver eles evoluírem Mais do que eu O meu orgulho O meu ego Começaram a me sabotar E eu comecei A treinar menos Jiu Jitsu Do que eu poderia E já quase parando Já fazendo treinos esporádicos Quando eu mudei Para Santa Catarina Eu Eu não tinha um lugar fixo Para treinar Então às vezes Raramente ia na Na casa de algum colega Que tinha um tatame Fazia uma brincadeirinha Uma coisa assim Então praticamente Eu tive um hiato De Jiu Jitsu Entendi Tanto é que eu fiquei Sete anos na Rocha Então eu tenho um hiato De Jiu Jitsu De uns seis anos Sem treinar direito E foi justamente Quando eu ainda estava Quando eu ainda estava De Rocha Que eu conheci A minha esposa Eu falo que a gente Veio para Brasília em 2014 Porque a gente está De 2014 até agora Mas a gente Teve umas duas Se eu não me engano Duas ou três vindas Para cá Que a gente passou um ano E voltou para Santa Catarina Mais um ano e voltou E numa delas Ela me incentivou Ela falou Cara Volta, volta Me incentivou Aí eu voltei Peguei a Marrom E aí eu nunca mais parei E aí eu Graças a Deus Eu devo a ela Essa motivação De sair daquela coisa Meio parado Até coisa do próprio Caráter mesmo De coisas que começava E nunca terminava Então ela foi um dos incentivos Para que parasse com isso Pô, já tinha esse tempo Todo de Jiu Jitsu Os caras que Tanto é que os caras Que começaram com Jiu Jitsu Comigo Hoje a maioria São quarto grau De Jiu Jitsu Porque os caras Não pararam Com essa quantidade de anos Daria isso E aí eu falo Não, é isso Eu amo isso aqui E aí Outra coisa Que eu foco muito Em ensinar isso A deixar o ego Fora do tatame Porque é óbvio Eu não tenho como Bater de frente Com a molecada Hoje com 22 25 anos Entendeu? Galera Meu irmão No hip Do treino físico Treinando direto Etc Não tem Eu tento É isso que vem A tradição Outro school Eu tento Eu não faço Mimimi Eu não faço Culpo mole Eu não comento Das minhas lesões Eu vou Meu irmão Caio pra dentro Até o último suspiro Mas eu tenho Na minha cabeça Essa consciência Isso é bom pra mim Por quê? Porque meu foco No treino de jiu-jitsu Diário Ele deixa de ser A minha performance E passa a ser Como eu te falei A minha diversão E aquele lema teu O meu Evoluir 1% Todo dia Então eu tenho Todo dia Um objetivo Evoluir mais 1% Como você fala Muito bem Então isso é combustível Pra eu treinar jiu-jitsu O resto da minha vida E tendo agora Minha esposa Treinando junto Tendo minhas filhas Começando Entendeu? Tendo agora 25 crianças Lá no Vajão Treinando com a gente Se espelhando Na gente É o que Inclusive Me deu Motivação Pra voltar A competir Em breve Acho que Se tudo der certo É organizar o ano Em março Devo estar voltando A competir Porque é pra Justamente dar um exemplo Pra elas Entendeu? Então Cara Essa turma toda É o combustível Pra gente se manter Ativo Enquanto Deus permitir Que a gente continue Lutando e treinando Excelente Excelente Boa O Wilton Mandou uma pergunta Também Ele falou assim Pergunta pro Bigão Como Ele vê o jiu-jitsu Como você vê o jiu-jitsu Eu tenho 22 anos Aqui ó Tá aqui ó E aí Marcelão Tudo bom? A faixa azul Mais casca grossa Que eu conheço Olha Vou te dizer Realmente Eu sei Muito bem Realmente Mas Eu não sei Se você tá ouvindo Aí tava prestando atenção A gente falou Das meninas Fazendo o jiu Bem legal Saber que A família treina Junto Que as meninas treinam Como eu falei O Wilton Mandou uma pergunta Falando assim Como você vê o jiu-jitsu Na mudança de vida De uma criança E na evolução Da mesma Como pessoa E atleta Qual é o papel Do jiu-jitsu Eu acho que Essa é a ideia dele Cara Eu vejo O jiu-jitsu Na mesma linha Daquela Daquela importância E aí eu vou colocar Algumas particularidades Daquela importância Para as mulheres também Então por exemplo No caso das crianças Tem esse fenômeno Na nossa época de escola O tal do bullying Sempre existiu Mas a gente lidava com ele De outra maneira Eu falava assim O maior bullying Que eu tinha Era na minha rua Então o bullying Que eu fazia na escola Não dava nem graça Não fazia nem cócega Não dava Para traumatizar E nada Porque já subia chorando Às vezes escondido Porque eu não podia chorar Na frente de ninguém Já subia chorando Da rua mesmo Então eu sentia Um tratamento diferente Tem a questão mesmo Como é que a gente lida com isso Mas para a criança em si Eu tenho visto Na época atual Principalmente o jiu-jitsu Ele tem uma importância Muito grande Na parte física E cognitiva Por que? A gente quando era criança A gente Brincava demais A gente subia a árvore E a gente Brincava de luta Eu lembro da época Dos heróis japoneses Então eu tentava fazer Aqueles golpes todos Voadores Cara Isso vai desenvolvendo Tua habilidade Né cara Plantar a bananeira Tá se entregando Tá entregar Na idade Eu falei Japoneses Tem os powerhangers Que são mais atuais Mas os caras vão buscar Lá no espectro man Lá no jato Vai entregar de verdade E hoje não tem Hoje tu vê A molecada Sentada O dia inteiro Computador Videogame E eu vejo isso Nas crianças Que eu lido Porque as vezes Eu mostro pra elas Eu faço um desafio Pra elas naquele dia De uma movimentação Lúdica E elas tem extrema dificuldade Coisas que na nossa época Não teria Toda criança Sabia dar uma estrelinha Por exemplo Que criança Que não sabia dar uma estrelinha Cara as crianças Não sabem dar uma estrelinha Parece chocante Na época da faculdade De educação física A minha ideia De trabalho De conclusão De curso Era fazer um comparativo De valências físicas Entre as crianças Atuais e antigas Mas enfim Ia ser muito complicado Não deu Mas era mostrar isso Você vê hoje assim Por exemplo A capacidade de uma criança Hoje ficar agachada De cócoras Elas não conseguem A gente ficava horas agachado Jogando bolinha de gude Tranquilamente Elas hoje muito cedo Já estão tudo encurtada Já estão com encurtamento muscular Já estão com uma série de problemas Então o jiu-jitsu Ele já Ele entra como um esporte E ele já vai De antemão Já batalhar em cima disso Porque ele vai desenvolver Essa questão de lateralidade Coordenação motora De força Então ele como esporte Eu estou falando Ele como esporte Ele já vai ter essa importância Para as crianças Nesse sentido Muito mais lúdico Do que ela fazer Uma academia Por exemplo De musculação Que eu tenho visto O pessoal entrando Muito jovem Na musculação E eu não tenho Nenhum problema Quanto a isso Não tem esse mito De musculação Fazer mal Para crescimento Desde que seja bem orientado Mas não desenvolve Essas questões Mais corporais Que eu estou falando E aí como essência Como luta E aí entra Arte marcial Filosofia de vida Ela vai dar Justamente para a criança Alguns conceitos Por exemplo A gente desenvolve Lá com as crianças Um deles A noção De importância Do outro ser humano Essa era atual Que a gente Graças a tecnologia Eu estou podendo Aqui estar na minha casa Conversando contigo E conversando Com um monte de gente Amém Glória a Deus Pela tecnologia Ela é fantástica Mas ela tem que ser Bem usada E ela nunca vai Subjugar Ao contato físico Então assim Esse distanciamento Entre os seres humanos Faz com que Despersonalize as pessoas Então você Deixa de reconhecer A outra pessoa Como um ser humano Como é que você Vê que isso Realmente é verdade Você vê isso Na facilidade Com que as pessoas Causam violência Em outras pessoas Porque se você Reconhece aquela pessoa Como outra pessoa Cara Você não vai Tratar ela Nem verbalmente Nem fisicamente Como você trata Uma coisa Então a coisificação Das pessoas Então lá a gente Mostra para as crianças O seguinte O jiu-jitsu Eu preciso de outra pessoa Para treinar Então esse teu coleguinha Que está do teu lado Cara ele é fundamental Para que você possa Treinar jiu-jitsu Então cuida dele Você não precisa vencer ele A qualquer custo Você pode vencer ele Tecnicamente Sem você correr Maiores riscos De machucar ele Você valoriza ele Cuida ele Respeita ele Incentiva ele Ama ele Então a gente Cria esse Ambiente No jiu-jitsu Vai ter uma rivalidade Saudável Sempre A gente tem que Estar buscando sempre Quanto a isso Não tem problema Até isso A gente desenvolve neles Eu falo muito isso No final do nosso treino Para eles Principalmente eles Que vêm de uma realidade Bem difícil E eles já sabem disso A vida não é fácil A vida é uma guerra Em todos os dias Então o jiu-jitsu Ali vai ensinar Para essas crianças Que sempre há uma saída O jiu-jitsu Ele ensina isso Para a gente Sempre tem uma saída Se eu não consigo Sair de um golpe É porque eu não sei Porque tem uma saída Seja a antecipação dele Ou seja Um movimento Que eu possa fazer Então as crianças Elas vão aprender isso Com muita propriedade No jiu-jitsu Que existe uma saída Para elas Desde que elas Se esforcem para isso Outra coisa O jiu-jitsu Muitas A gente teve O grande prazer De levá-las No primeiro campeonato De jiu-jitsu Dela Próximo do final Do ano passado Levamos lá Sete atletas Os sete medalharam Foram seis campeões Então eles tiveram Esse prazer De lutar Competir E vencer Mas eu deixei muito claro Para eles Que eles poderiam Também ter perdido Entendeu? Se eles perderem É para eles Treinarem mais Se eles têm vontade De fazer isso Que a vida é assim É tudo a base De muito esforço Então isso vai sendo Também desenvolvido Nisso neles E aí entra Numa questão Crucial Que eu estou Articulando Com o Ney Que é um dos responsáveis Lá do Realizando Sonhos No Varjão E isso em breve A gente deve estar fazendo isso Agora no início Do ano letivo Que são ali Algumas palestras Nas escolas Que é justamente Já focado Nessa questão Que tem Sempre teve Desde a nossa época Brasil então Ficou conhecido No Brasil inteiro Questão de briga de gangue Várias vezes Então tem muito colega meu Aqui de infância Que está aí assistindo No Você Hipócrita A gente via isso Participou disso Questão de briga em escola Saída de escola E eu sei que exatamente O foco para você Diminuir isso Entre esses meninos E até as meninas Infelizmente estão entrando nisso Tem um episódio aqui No Centro de Ensino Do Lago Norte Horrível no final do ano É que se você continuar Com esse diálogo com eles De que o bullying É errado Cara eles sabem que é errado Os pais deles Podem falar O professor pode falar A mídia fala Você não vai atingir O coração dele com isso Porque muitas vezes A pessoa mais agressiva É a pessoa mais insegura Mais uma vez Fazendo analogia Com o reino animal Você pode ver A diferença do cachorro O pitbull É extremamente tranquilo O chuala É aquela gritaria toda Porque ele não tem tamanho Ele tem que assustar De algum jeito Então a pessoa Geralmente quando ela é Muito agressiva Ela é uma pessoa insegura Ela está querendo Se autoafirmar Ela está querendo Se firmar De alguma maneira Perante os colegas Perante outras pessoas Então qual que é a minha ideia A minha ideia é mostrar Para ele Que se ele quer se afirmar Como alguém valente Alguém com feridor Que ele defenda o mais fraco Não que ele seja O cara que oprime o mais fraco Se ele quer ser alguém De respeito Se ele quer mostrar Que ele é um cara valente Que ele seja um herói Só que isso Isso foi desgastado Na nossa sociedade Porque na nossa época Quando o moleque A gente sonhava em ser herói A gente tinha o heroísmo Como uma meta É verdade Eu falo Eu pego a frase Eu não lembro qual Das personalidades Mas assim Os meus heróis Não morreram de overdose Os meus heróis A maioria deles Morreram salvando Outras pessoas Esses são os meus heróis Deram a vida Para salvar outras pessoas O maior deles É Jesus Cristo Então assim Que eles Se ele quer ter Se ele quer botar Toda essa energia dele Que seja para defender Porque quando ele está Oprimindo outra criança Quando ele está Judiando Quando ele está Se aproveitando Quando ele está Humilhando outra criança Ele nada mais está fazendo Do que a maior covardia Que existe Ele é um frouxo Um covarde Entendeu? Então o meu foco Na conversa com eles É isso É acordar eles Para o fato de que Esse combustível deles Para ser mal Contra as crianças Não é esse Que ele pega Esse combustível dele E use da maneira correta Porque o que ele está Querendo afirmar Ele está afirmando O oposto Ele está mostrando Que ele é um frouxo Um covarde Entendeu? Então o jiu-jitsu Ele vai ter Esse escopo De coisas Que cara É difícil Eu estou aqui falando Do que eu Uma das coisas Que eu mais amo fazer Não tem como Vou ter que puxar sardinha A gente percebe A tua paixão Pelo assunto A gente percebe E é E é contagiante E é contagiante Porque se a gente Não preparar Essa próxima geração E eu vejo isso No desenvolvimento Da criança Você falou De uma maneira linda Mesmo Sobre A vulnerabilidade Sobre a insegurança E tudo E se a gente puder Passar isso Usar o jiu-jitsu Para desenvolver Não somente A parte cognitiva E física Motora Mas também O caráter Dessa maneira Pô Show de bola Eu tenho mais perguntas Aqui Eu vou fazer mais uma Depois que a gente Fazer umas perguntas Das lutas de hoje O Luiz Eduardo Mandou uma pergunta aqui Na verdade É para os dois Na verdade É para os dois Eu não sei por que Ele está achando Que eu tenho mais de 30 Mas enfim Ele mandou aqui Gostaria de um comentário A respeito da evolução É o Luiz Eduardo Gostaria de um comentário A respeito da evolução De quem começou A treinar jiu-jitsu Digamos que Não tão jovem Digamos que Depois dos 30 Eu não sei exatamente Deixa eu responder rapidinho Eu tenho um pouquinho Mais de 30 Eu não sei exatamente Se você está falando Técnica Ou em geral E tudo Eu tenho 45 Vou fazer 46 Mês que vem Mas eu sempre Pratiquei atos marciais Desde os 18 anos Eu aprontei um pouco Quando eu era adolescente E tudo E aí Eu achei que estava Na hora de parar E entrei no taekwondo Primeiramente Conheci as atos marciais Através do taekwondo E depois nos Estados Unidos Eu em 97 Comecei a fazer jiu-jitsu Tive um breve contato Era mais de final de semana Eu tinha outras Preocupações e tudo Mas eu sempre gostei Eu nunca caí Numa fase da vida Onde era completamente Completamente Fora de forma Ou que eu não era saudável Que eu comia mal Ou bebia muito Eu nunca caí nessa época Então Quando eu voltei a treinar De fato jiu-jitsu Eu tive uma lesão na perna Antes de tudo Preciso de fisioterapia Preciso de melhorar Tinha uma Uma Cirurgia Quando eu voltei Aos 40 anos de idade A treinar jiu-jitsu Já de volta ao Brasil Eu Eu não estava Completamente acabado Eu estava Um pouco fora de forma Então a minha entrada Não foi tão sofrida Tão sofrida assim No sentido de Eu não vou aguentar Eu vou morrer De detestar E eu era fascinado Com o jiu-jitsu Com a inteligência do jiu-jitsu Com a eficácia do jiu-jitsu Então as minhas dores É assim Dói As minhas As minhas dores Elas nunca chegaram Nem perto Ao ponto de De falar Pô não vou praticar Porque está tirando Qualidade de vida Minha qualidade de vida Melhorou muito Aqui em primeiro lugar O dia que eu não Quando eu fico um tempinho Sem treinar As minhas filhas Eu tenho Eu tenho Três filhos As minhas meninas De 12 anos Falam pra mim Papai vai treinar Pelo amor de Deus Vai treinar papai Você está chato papai Assim Elas falam assim mesmo Então pra mim Melhorou muito Quanto ao desenvolvimento Quanto ao desenvolvimento Técnico E físico É o que é É a realidade Eu treino A maioria dos meus treinos É com homens Que em torno Da metade da minha idade O dobro da minha força Né Então eu tenho Que viver com isso E não tem mimimi E tudo Né Eu tenho Eu tenho Poucas Não muitas Lesões do passado Mas a minha parada Que eu acho que o jiu-jitsu Me ensinou É Na vida real A realidade É que O agressor Não vai perguntar Se teu joelho é machucado As costas estão doendo Não tem essa Então você tem que virar E se virar com o que você tem E eu percebo Que eu tenho um desenvolvimento Que não é tão rápido Quanto dos homens Mais novos que eu Eu sou cara que eu preciso estudar Eu preciso assistir o vídeo Eu preciso mandar mensagem Pro meu professor Eu preciso fazer todas essas coisas Né Preciso de trabalho Então o meu desenvolvimento Físico e técnico Eu acho que ele não tem O mesmo ritmo Dos homens mais novos que eu Mas Mas ele acontece Quando eu sinto Que ele não está acontecendo Os meus professores Já me falaram Mais de uma vez Você não percebe Vai por mim Você Mesmo que você Se sinta estagnado Continua treinando Você está evoluindo Uma hora Aquela posição vai clicar Aquela distribuição vai clicar Você está evoluindo Mas você tem que continuar Só não evolui Quem para de treinar Pronto Essa foi a minha resposta Espero que tenha ajudado Bigão Para você Qual é a coisa Eu não tenho Muito complementar Porque você já respondeu Muito bem E eu acho que a pergunta Do Luiz Eduardo Deve ter sido o Edu Que treina com a gente Lá na Flush Que é um cara sensacional Que é um cara Muito inteligente Eu acho que assim Você quando começa A treinar depois dos 30 Você tem que buscar Ser mais inteligente Nos jiu-jitsu Do que os mais jovens Porque justamente Já que não vai ter Essa vantagem Digamos da força Apesar do que Está falando 30 Mas pô 30 30 não é nada Na hora que começa A virar os 40 Aí sim que a gente Vai sentir uma diferença mesmo Mas você tem que buscar Ser mais inteligente É que nem você falou Você Está ficando ruim Está ficando ruim Está quebrando A tua voz Está saindo como se estivesse Num funil Não está dando Para entender direito Vê como é que está Ainda continua ruim Piorou? Melhorou? Piorou? Melhorou? Piorou? Aconteceu alguma mudança Aí? Não? Não Ninguém mexeu nada Agora ouvi bem Tá É a nossa internet Nosso famoso 4G fake Que as empresas Vendem para mim Mas agora estou te ouvindo bem Beleza O que eu estava falando É isso Que a pessoa Depois do 30 Ela tem que buscar Isso que você falou É estudar mais o jiu-jitsu Fazer um jiu-jitsu Mais inteligente Porque as vezes Quando você começa ali Com 20 anos Marombado Cheio de força Você vai Como todo faixa branca Você vai usar muita força Mas se você já vai começar Sem essa desvantagem De ter a força Então você já tem que começar A inteligência Já para A teu favor Para você caminhar mais rápido Então eu estou até vendo aqui Realmente É quem perguntou O Edu Que treina com a gente lá O Edu é um cara Extremamente inteligente também Aprende o jiu-jitsu Muito rápido Então assim Tem esse perfil De ouvir E aprender E o principal Disso daí também Primeiro Como está mais suscetível Para a lesão Se você treinar De maneira mais inteligente Você vai se arriscar menos Para se machucar Isso aí também É muito importante O cara estar Atento para isso E fora que assim Quem acabou Quem deu uma aula Quem entrou mais cedo E viu aí o seu Cleito O pai do bochecha Falando sobre jiu-jitsu Depois dos 40 anos Aí já Já pode entender bem Aí que teve um Um mini seminário Aí falando Sobre isso Não tenho nem muito Galera assista aí Mais tarde Participando Que vai ter falado Bem melhor do que eu Bigão A galera está falando Que está escutando bem Então eu vou mandar bala Está escutando Talvez seja até O meu problema aqui Da minha internet Então ó Alguém perguntou aqui Sobre como adaptar É o Daniel O Daniel perguntou Como adaptar o jiu-jitsu Para super pesados E com menos agilidade Você aludiu a isso E falou que ia dar Umas dicas Como adaptar o jiu-jitsu Para o pesadão Danielzão Danielzão também Aluno nosso lá Gente finíssima também Faixa roxa também Ele comentou comigo Mesmo assim Aquilo que a gente Estava comentando O jiu-jitsu A maravilha dele O mestre Del Ele sempre comentava Conosco Do Torpedo Que é um cara Que treinava com ele Lá no subúrbio Do Rio de Janeiro Na época dele De academia fada Que o Torpedo Ele não tinha Ele não tinha Do joelho para baixo Então ele só tinha Até o joelho Então ele tinha O osso do femo E só que o que acontece O jiu-jitsu Ele é extremamente adaptativo O ser humano Ele é extremamente adaptável Então o mestre falava Que esse cara Era um monstro Primeiro que a pegada Dele era desumana E segundo que ele pegava Esse cotoco da coxa E enfiava Como se fosse um esticadinho Aqui no teu gogó Que meu amigo Já era Se não batesse Ia perfurar tua garganta Entendeu Então assim A prova A prova disso aí Dessa deficiência física É que o jiu-jitsu Se adapta para todo mundo Então a gente pode pegar Tanto um cara Muito levinho Que aí no caso O que ele vai ter que fazer Como a média do jiu-jitsu É que nem você falou A média hoje Quando a gente vai treinar Eu também assim A maioria dos caras Que eu treino São mais novos E mais pesados Do que eu Então o que acontece Eu preciso ser Mais rápido Então Eu preciso me colocar Em situações Em que o peso deles Não faça tanta diferença Então eu coloco muito isso A gente conversa Sobre a questão Do conceito no jiu-jitsu Então não é tanto Uma posição Para ensinar Mas um conceito De que eu tenho Algumas fronteiras No meu corpo Que se esse cara Mais pesado Passar por ela Eu vou estar Em maus lençóis Então por exemplo Na questão da guarda É a linha de cintura Enquanto eu conseguir Manter esse cara Da minha linha de cintura Para baixo Eu estou Razoavelmente seguro Esse cara Passou da linha de cintura Vai ficar difícil De eu conseguir Defender Minha guarda Então esse é o caso Do cara mais leve No caso do Daniel Que é um cara Mais pesado O que ele tem que fazer Ele tem que impedir A movimentação Dos caras mais leve Então essa é uma dica Que eu já dei Para o Daniel E eu uso também Quando eu luto Com esses malditos ninjas Que é você já iniciar Já com a pegada correta Então por exemplo Esses ninjas safados Eles precisam estar Com as pernas livres Para armlock voador Para dar estrelinha Por cima de você E esse troço todo Então já cata logo A calça Já faz a pegada Na calça Você já diminui A movimentação dele Entendeu Segurou na gola Então assim Basicamente Para o cara mais pesado No início do rola No qual ele não está Por cima Por exemplo Para poder usar A vantagem da gravidade Do peso dele a favor É ele rapidamente Trabalhar a pegada Para diminuir A possibilidade De movimentação Desse cara mais rápido A partir dali É ele botar O jogo dele Uma coisa que eu acho interessante Tem outros caras Bem pesados Que eu treino E já visitei também Que eu acho muito bacana Que esses caras Eles não se contentam Somente em jogar por cima Que é aquela questão Que eu falei do ego O cara por cima Ele vai amassar todo mundo Mas ele quer aprender A fazer guarda Então assim Quando ele te puxa Para a guarda Você ufa Graças a Deus É justamente a hora Que você consegue Como eles não treinam Tanto guarda Você passa a guarda E você tenta devolver O amasso Que ele te dá toda vez Então graças a Deus Para esses caras Mas é isso mesmo Jiu-jitsu Você tem que ser completo Então se você é um monstro Por cima Você tem que lutar por baixo Então os caras mais pesados Eu recomendo Que se eles estão pensando Em competir Ou pensando em aprimorar No que ele é bom Que ele limite A movimentação Do cara mais leve Do que ele Já trabalhando as pegadas Desde o início Já fazendo essa pegada Desde o início E vai usar o peso dele Provavelmente Jogando por cima Mas que ele não esqueça De trazer esses caras Para baixo Ele não vai fazer Provavelmente um mirimbolo Mais uma guarda fechada Assim Como eu falei Eu tenho o Rodrigão Lá na Fush Tem o Xandão No Luta Mais Também Que são caras Extremamente pesados Mas são caras Que não se contentam Em ficar por cima São caras que te puxam Para a guarda E botam uma guarda-aranha E faz guarda profunda Cara É lindo de ver O jiu-jitsu é lindo de ver Então se o cara Está pensando em evoluir Joga em todos os campos Se está pensando em competir Trata da pegada Desses ninjas malditos E meu irmão Joga o peso Para cima deles Então tem que quebrar Essas barreiras Que a galera coloca O cara que é mais pesado Tem que passar por lá Por essas barreiras Queria dar oi Para a galera Brothers Alves Almeida Estão na área Bem-vindos aí Rebeca Bem-vinda também A gente falou bastante De jiu-jitsu Fizemos mais de uma hora Já estamos na segunda live Na continuação E falamos de jiu-jitsu De jiu-jitsu feminino também Eu recomendo que você Que você Assista também Rebeca Assista Depois com o tempo Vai assistindo aí Vai ficar no ar Mais 24 horas Vou tentar colocar no YouTube também Toda a galera que está aí na área Bigão A gente já está quase encerrando aqui Mas eu queria perguntar para você As suas opiniões Sobre as lutas Que estão acontecendo aí Que estão acontecendo aí hoje Esse daqui Eu sei que vai dar Vamos perguntar logo de cara Porque eu sei que esse moleque Dá assunto Esse moleque dá assunto A gente nem chegou a falar Do trash talk E né Talvez você possa Do dia isso Mas hoje à noite Tem o Kassai Grappling Lá em No Texas Dessa vez Não vai ser Em Nova York E o Gordon Ryan Vai lutar com João Gabriel Rocha O que você acha Que vai dar essa luta João Gabriel Veio com 260 libras Não sei exatamente Quanto é em quilos E o É praticamente metade E o Gordon Ryan Com 226 40 libras Em torno de 20 quilos De diferença E eles lutam hoje Eu acho Dois monstros O que você acha Que vai dar Que a compreensão É o Kassai Então assim Por exemplo Eu sinceramente Eu sempre que o brasileiro Luta com o Gordon Ryan Eu torço pro brasileiro Então assim Às vezes tem Algum que eu vejo Tanto nas últimas lutas Casadas Como no mundial Que teve Sem quimô No final do ano Que realmente Eu tava torcendo Pro brasileiro Mas Sabendo que o Gordon É superior Tecnicamente Fisicamente Provavelmente ia dar Ele Como deu Já com o João Gabriel Eu acredito muito Porque o João Gabriel É muito bom Ele foi finalista Absoluto Do ADCC Uma vez com o Calazans Outro monstro Tá sempre Batendo de frente Com o Buchecha Também Então eu realmente Eu acho Que Eu acho que Tecnicamente Eles 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 se equiparam São São jogos Jogos diferentes Jiu-jitsu Mas eles se equiparam Em nível E ele tá aí Com Com 20 quilos Acima Então eu acho Que Esses últimos caras Que o Gordon lutou Ele não tinha Essa desvantagem Toda Desse jeito Então assim Eu sinceramente Não é só torcida Eu acho Que vai dar Vai dar João Gabriel Se der o Gordon Vai Vai me Vai me surpreender Realmente A gente já falou Sobre isso Assim O Gordon É um cara Que ele desperta Amor e ódio Por conta Do trash talk E aí Eu não sei Se tu vai querer Tratar um pouco Do trash talk Agora Vamos falar Só do É Dá uma dúvida aí Na verdade A casa é sua Pra não Desfocar E não ficar Cansativo Pra galera também É que assim Esses caras Assim O Gordon O Charles Sonnen Você vai ver O O Tonno Lá também É a mesma escola A gente tem que entender Uma coisa Antes da gente ter Ódio desses caras Que a gente já desenvolve Logo um ódio Por eles Eu vejo Que os caras Que conhecem eles Nos bastidores Falam que 100% Desses caras São caras Fantásticos Ponto um Isso é importante Pô Tu vê o cara O cara é um babaca Nas entrevistas O cara fala um monte De bobagem Mas já vi falarem Isso sobre o Sony Já vi falarem Isso sobre o Sobre o Ryan também São caras Sensacionais De você se conviver Então pô Já assinala uma coisa Espera aí O que esses caras Estão fazendo O cara está fazendo Então na verdade Um personagem E aí A gente tem que entender Por que isso incomoda Tanto a gente Brasileiro Você vai ter um exemplo Você vai ter um exemplo Hoje Das entrevistas Das encaradas Por exemplo Do José Aldo Com o Moicano Do Morais Com a Assunção Extremamente respeitosos Ali E tal Por que? Porque a nossa raiz De arte marcial No Brasil Ela veio Basicamente Do judô E do jiu-jitsu Que aí você tem Todo aquele conceito Do buchilo Do Japão Respeito Honra Dignidade Dignidade Tudo isso daí Então pra gente Soa muito ruim No ouvido Esse tipo De trash talk Esse tipo De fazer Essa mídia Ou de fazer A luta ser vendável Desse jeito A gente já Quer logo Tirar Isso aí Em pratos limpos Então a gente já Cria logo Uma versão Com esses caras Já na A tradição americana De luta Ela é diferente Ela vem Basicamente Quando a gente Tá falando De vender Luta A gente tá falando De mídia A gente vai Tá falando Nos Estados Unidos Basicamente De boxe Porque se você Olhar Porque os Estados Unidos É grande Em todas as lutas Se você for ver No judô Lá Muito parecido Com aqui Você vai ver O Westin Lá Vai ter o mesmo Perfil Do Westin Russo Do Westin Do Leste Europeu No sentido Da tradição Você vai ver Que isso é bem linear Mas realmente O MMA Como ele Ele veio Pra tomar o lugar Do boxe Ele veio também No caminho Do boxe O boxe Sempre teve Essa questão De precisar Vender a luta Antes Vender a pesagem Vender as entrevistas Então o trash talk No boxe Sempre foi muito comum O maior Fenômeno disso É o Rami Diari Ninguém nunca fez Melhor do que ele O cara era um gênio Nas luvas E um gênio No trash talk Não tinha ninguém Igual a ele Então lá É muito comum Isso Então por isso Que a gente consegue Ver o cara Muitas vezes Com esse perfil Na frente das câmeras Extremamente desrespeitoso E por trás Todo mundo fala Muito bem do cara Então assim Pra mim é difícil Porque eu já olho Esses caras Eu já fico indignado Quando ele ganhou Quando ele foi Campeão Pese absoluto Aí no Mundial Eu saí Nas redes sociais Já meio que Batendo boca Com vários americanos Porque os caras Já começaram A enaltecer demais Eu falei Meu irmão Pera aí Não é bem assim Respeita Entendeu Calma aí Que na DCC Vai voltar Aí já comecei Deixa o preguiça Pegar ele E tal Não sei o que Aquela coisa toda Ele passa do ponto A maneira que ele está lidando Com o André Galvão Que é um cara Que eu tenho Uma admiração Enorme Enorme Eu considero Equivocado Então esses caras Eles têm essa tendência De passar do ponto Mas é porque É focando nisso É vender Vender Business 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 Então tem que ter Mas o cara é um monstro Eu tenho Eu não gosto muito Daquela escola dele Que não posso Dizer que não é efetiva Porque é pé demais É até o que você comentou Na postagem do Kina Cornelius Que realmente Cara Ataque demais de pé Deixa a luta Chata Entendeu Assim Demais É uma evolução natural É uma evolução natural Mas Eu entendi um pouco Do que o Kina falou Eu entendi muito bem Também da ponderação Que você fez ali Quem tiver curioso Depois pede Para o Marcelo Replicar aí Que ele vai postar A postagem para vocês Do que ele falou Com muita propriedade Mas eu já No Gordon Eu vejo ele Diferente dos outros Caras da escola Da ala americana Do Hensel Eu vejo ele No mundial mesmo Não sei se foi por conta Da lesão dele na cervical Ele jogou de guarda Então ele puxou Para uma guarda de gancho Ele dá aquele Meio ataquezinho Daquela raspagem Ele trava a perna Dos caras Para pegar no leg lock Ou para pegar Numa chave de tornozeiro Então assim Não tem o que falar O cara é muito bom O jogo dele Sem kimono É muito bom Mas realmente Tem que engolir Esses americanos O melhor jeito De não engolir eles É passar o carro neles Se alguém está achando Lá do gol Vai lá e ganha dele Só isso Vai lá e ganha dele Vai lá e ganha dele E na tua opinião Hoje o João O João Gabriel Rocha Vai levar Acho que pega não? Não Pegar eu acho muito difícil Eu acho muito difícil Eu acho que ele vai Eu acho muito difícil Ele vai ter que Vai ser por cima Ele vai ter que jogar Por cima a maçã Até a gente comentou Aquela luta O Gordon Teve muita dificuldade Com o Vini Então esses caras Mais manhosos Assim Ele tem dificuldade Eu acho Tenho quase certeza Vai ser no ponto Acho difícil O João Gabriel Pegar ele Tá bom O Vini É quase Infinalizável Se a gente pode inventar Uma expressão Ele teve Teve dificuldade mesmo Eu estou curioso Para ver O resultado Eu não comprei O evento Dessa vez Mas eu estou curioso Para ver o resultado Estou achando Que eu vou acordar De madrugada Para saber O que deu A última pergunta Que eu queria te fazer De previsão De luta Luta que todo mundo Está esperando Moicano Versus José Aldo Análise sincera Que você acha Que vai acontecer Como é que vai ser A história dessa luta Então Como eu falei No início Moicano Moicano é meu amigo Então assim Mas aí Mais uma vez Nem eu fiz a análise Do João Gabriel Sem levar Para o lado emocional Eu tenho Plena certeza Que vai dar Moicano Entendeu Eu acho assim O biotipo Do Moicano O estilo De luta Do Moicano É bem semelhante Com o do Holloway Já mostrou Que o Aldo Tem dificuldade Com a galera Que tem essa envergadura Que tem esse nível De luta Em pé apurado O Moicano Ele tem uma concentração Na luta Muito grande Ele não sai Do planejamento De luta dele Entendeu Então assim Se tiver no planejamento Dele ali Ele manter a distância Minar Com chute baixo Ou manter a distância Com o Jeb Ele vai manter Enquanto for orientado A fazer isso No chão O Moicano É um monstro Também Então assim Eu não vejo Eu não vejo Uma brecha No jogo Do Moicano Para que o Aldo Possa se dar bem Só que o MMA É aquela caixinha De surpresa É que nem a luta Do Moicano Com o Suanso Se o Suanso Solta um pão Sem asa E pega no queixo Um abraço Não tem O MMA Tem isso A luta O Jiu-Jitsu Também tem isso Às vezes Está passando o carro E sobra um pé Sobra uma mão Enfim Mas realmente Eu não vejo Uma área Em que o Aldo Possa se dar bem Não E acho que É até perigoso Para o Aldo Dependendo da ânsia Que ele vier na luta Ele poder Ser nocauteado Entendeu Entendi Então Moicano E João Gabriel Rocha Nesse fim de semana Eu vou assistir A luta Espero Vou assistir a luta E já deve ter até Começado o card Já Eu queria Uma despedida Da galera Como é que a gente Te encontra Como é que a gente Te encontra No Instagram Como é que segue O projeto O projeto social De que você Participa O Luta Mais Varjão Como é que a gente Te encontra Para o seu Personal fight Você faz trabalho De aula particular Também De treinamento Fala um pouquinho De você Como é que a gente Te encontra Aqui no Instagram Como é que entra Em contato Como é que a gente Continua esse diálogo Para a galera Que está assistindo Legal Marcelo Então assim Primeiro foi uma honra Uma honra mesmo Uma responsabilidade Muito grande Nesse projeto Teu aí Que eu sei Que você está Desenhando ele E tratando ele Com muito carinho Como um filho Mesmo Então assim Eu vejo ele Com muito bons olhos Porque justamente A gente conversou Já pessoalmente Eu vejo Características Em você Que vão trazer Uma visão Diferenciada Do jiu-jitsu Do mundo das lutas Que vai agregar Que vai agregar muito Entendeu Então assim Para mim Foi uma satisfação Uma honra Muito grande Nunca tinha feito Live Nunca tinha feito Isso Então Se eu me estendi Demais Alguma resposta Galera Eu peço desculpa E realmente Não tenho prática Nisso aí Não sou youtuber Não sou blogueiro Eu tenho meu perfil No instagram Que é o Thiago I Braga O I é do Meu sobrenome do meio Então Thiago I Braga Arroba Thiago I Braga Que é o perfil Totalmente diversificado Ele não é um perfil Focado no jiu-jitsu Ele tem jiu-jitsu Ele tem minha vida Ele tem minhas opiniões Políticas Ele tem minha Ele tem minha Minha ideologia Ele tem minha Cosmovisão Cristã Tem uma salada Meu perfil sou eu Se quiser saber Como é que eu sou Como é que eu penso Você vai ver meu pensamento Você não vai ver no jiu-jitsu Como é que será que esse cara É ali Como é que esse cara É em tal situação Tá ali cara Aquele ali sou eu Então assim Se quiser me seguir Se quiser trocar uma ideia Pra mim vai ser uma Satisfação enorme Gosto demais de conversar De jiu-jitsu Conversar de várias outras coisas Em relação ao jiu-jitsu em si Como eu falei Eu tenho um outro trabalho meu No meu horário comercial Trabalho numa operadora de saúde Trabalho nessa área também Então meu jiu-jitsu hoje Eu reparto ele em três Em três pedaços da minha vida Eu tenho Participo do projeto Luta Mais Varjão Então quem quiser Seguir ali Vai ver nas minhas postagens Também Mas é o Arroba Luta Mais Varjão Que é um projeto Que nasceu no coração Da liderança Do Luta Mais Do Thiaguinho Turra Do Gui Do Xandão Também E eu tive O privilégio deles É o que eu falo Assim Eles me aceitaram No projeto A palavra correta É essa Não tem outra Eles me deram a honra De poder participar Do projeto Que era um sonho Meu antigo Então a gente Então a gente está lá Terças e quintas No Varjão No projeto Realizando sonhos Que é um prédio Bem alto Ficaria na praça Principal do Varjão De frente para o centro Educacional que tem ali Terças e quintas Às sete horas A gente tem aula lá Para crianças De quatro a onze anos Hoje a gente está Pela questão do espaço A gente está limitado A vinte e cinco crianças Tem uma lista de espera Lá enorme De crianças lá Do próprio projeto Para treinar Mas a gente não tem Mais espaço do que isso A gente precisa Precisa manter Esse número de crianças Que já passou Eram vinte Na verdade Subiu para vinte e cinco Já chegou a vinte e oito Para que a gente continue Para ter uma certa qualidade Eu tenho um presente De Deus lá Alguns estão aí Está o Wilton Está o Pedro Clark Está a Paulinha Que já participou aí Está o Xandão Tem o Jefão Tem o Reinaldo Tem o Deco Cara, difícil vai ser Até passar alguém batido Ao vivo E ser injusto Minha esposa Que me ajuda demais também O Gui O Thiaguinho Dando esse apoio Vocês lutam mais Então o projeto lá Graças a essas pessoas Ele funciona muito bem Porque, pô, imagina Tem vinte e cinco crianças E a gente tem mais ou menos Tem em média Seis voluntários lá Então a gente A gente consegue cuidar Muito bem das crianças Da segurança delas Dos detalhes técnicos Porque tem vários olhos Prestando atenção Tem vários corações ali Dedicados para elas Então eles Estão muito atentos Às vezes Num comportamento Às vezes Em alguma coisa Que surge ali Naquele momento Que se eu estivesse sozinho Ia passar batido Por mim Então eles já sinalizam Eles mesmos Já vão Já intervêm A gente tem Essa sinergia Do Espírito Santo Trabalhando na gente Em prol daquilo ali Que faz com que O trabalho Seja muito bom Então a gente A gente está nesse mês De férias aí Que o Xandão Encabeçou aí O projeto Com os pais deles Então a gente Está dando aula Para os pais E para as mães Logo após o treino Das crianças Bem bacana Uma galera Uma galera Eu tenho Os meus orais Técnico Técnico Psicológico Está em 15 segundos Que a gente Está terminando A segunda hora É política deles Eles Marcelo Um abração aí Fica com Deus Você também Cala Cala